1 João capítulo 4, espero que este seja um momento agradável e proveitoso para você, que você possa gostar dessa leitura apesar do meu português, não sei lá, uma grande coisa enfim, Deus abençoe você e sua família, tenham todos um ótimo, maravilhoso, esplendoroso, radiante e alegre e grato dia na presença do Senhor vamos lá alerta contra os falsos profetas, amados, não deis crédito a qualquer espírito antes, porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo nota João da Pé 1 João usa a expressão grega aqui, espírito, para revelar que todo ser humano é dirigido não apenas por sua parte física imaterial, ossos, carne e sangue, mas pela vida espiritual que reina em cada pessoa os nascidos do Espírito de Cristo, de Cristo, João capítulo 3 são movidos por Deus e por sua palavra 1 João capítulo 3, versículo 24 e 4 como seus filhos os que permanecem mortos em seus pecados Efésios 2, 1 tem sua pessoa espírito dominada pelo espírito do maligno algumas pessoas sofrendo inclusive em seus próprios corpos com a invasão de demônios 1 João capítulo 2, versículo 18 até o versículo 22 o homem e a mulher de Deus, profeta ou mestre ensinam, impelidos pelo Espírito Santo 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 falsos teólogos e pregadores como os gnósticos primitivos da época do apóstolo falam sobre a influência de espíritos afastados de Deus Mateus 7, versículo 15 Mateus 24, 11 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus nota de rodapé 2 a expressão grega original confessar tem o sentido de um compromisso de lealdade absoluta que implica em testemunhar com palavras e atitudes o amor e a fé que o cristão sincero dedica ao Senhor João capítulo 17, versículo 4 até o versículo 6 é muito mais do que um simples depoimento formal ou conhecimento intelectual em relação à pessoa e à majestade do Cristo pois isso até mesmo o diabo e os até mesmo o diabo e os demônios reconhecem e tremem de medo Tiago capítulo 2, versículo 19 Marcos capítulo 1, versículo 24 1 João capítulo 3, versículo 11 Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus mas todo o Espírito que não confessa Jesus não provém de Deus ao contrário este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual tem desouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo nota de Odapé 3 Os falsos cristãos e mestres são inspirados pelo mesmo Espírito que habita nos anticristos, versículo 3 O diabo é chamado também de aquele que está no mundo João 12, 31 João 16, 11 No versículo 3 o vocábulo mundo significa a terra habitada por todos nós nos versículos 4 e 5 No entanto indica precisamente o sistema político, econômico, social e religioso ao qual pertencem todos aqueles que ainda não nasceram de Deus iluminados pelo Espírito inclusive os anticristos e todos quantos vivem enganados e enganando João capítulo 1, versículo 9 Filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo eles são mundanos por isso falam como quem pertence ao mundo e o mundo os compreende Nós somos de Deus quem conhece a Deus nos ouve quem não é de Deus não nos entende É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro O amor de Deus nos move Amados, amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus porquanto Deus é amor Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco em haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle Assim, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados Nota de Rodapé 4 O amor supremo de Deus vai além da encarnação para focalizar o sacrifício redentor de Jesus Cristo O Filho de Deus É a fé O amor puro e verdadeiro na pessoa e na obra de Cristo que nos proporciona plena confiança segurança e paz quanto a nossa salvação eterna João 3,16 João usa a expressão amor em suas diversas formas mais de 40 vezes nesta carta somente entre 1 João 4,7 e 1 João 5,3 a palavra amor aparece 32 vezes no original grego o amor de Deus é infinito e a própria essência do Pai por isso humanamente incompreensível e absolutamente incomparável contudo é nossa inspiração motivação ideal versículo 11 amarrados considerando que Deus amou dessa forma nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós nota J do Pai 5 o próprio Deus aperfeiçoa o seu supremo amor através do exercício cotidiano do amor fraternal dos cristãos uns pelos outros e todos pelos que ainda não conhecem ao Senhor como Salvador as pessoas terão a visão da pessoa de Deus no momento em que nós as amarmos como Cristo amou sua igreja João capítulo 1 versículo 18 Tiago capítulo 2 versículo 22 temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos outorgou do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus portanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo pois assim como ele é nós semelhantemente somos neste mundo nota de alta pés 6 somente somente a pessoa que é nascida de novo que alcançou um viver maduro em Cristo manifestando o fruto do Espírito Santo versículo 13 sabe canalizar o amor de Deus para todos ao seu redor 2 Coríntios 2 2 Coríntios 5 14 Galatas 5 22 e Romanos 5 8 o amor de Deus em nós é o sinal de paz de que somos salvos que produzirá plena confiança e alegria quando o dia do juízo chegar como um relâmpago como filhos amados do Senhor não há por que ter qualquer receio de sermos por algum motivo condenados por Deus pois é o amor genuíno que confirma a salvação versículo 18 do capítulo 4 de 1 João João capítulo 21 versículo 15 até o versículo 17 no amor não existe receio medo antes o perfeito amor lança fora todo o medo ora o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou o primeiro se alguém declarar eu amo a Deus porém odiar a seu irmão é mentiroso porquanto quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não enxerga ora ele nos entregou este mandamento quem ama a Deus ame de igual forma a seu irmão nota nota de outra pé 7 Jesus Cristo numa de suas muitas provas de que é Deus unificou os dois mandamentos da lei deuteronômio capítulo 6 versículo 4 e levíticos 19 18 anunciando a nova ordem a lei do amor que está sobre toda a lei e se resume num único mandamento amar a Deus e ao próximo Mateus 22 versículo 37 ao 40 se Deus quiser amanhã capítulo 5 de 1 João Deus abençoe você e sua família feito de só lhe deu glória amém quer com mais quer beber mais faça isso tudo para a glória de Deus